Senhoras e senhores, mais um Residência Médica em Casos Reais e hoje eu tô aqui com ela. Eu vou mostrar só o currículo antes de falar no filme. Ela ainda não, Diego, deixa eu falar o currículo dela, de onde ela foi aprovada. Primeiro lugar para neurocirurgia no Sul São Paulo, terceiro lugar no PSUGO para neurocirurgia, no CESDF para neurocirurgia, também em terceiro. Ela que já decidiu, já tá organizando as malas pra ir pra Unicamp, então vai ser residente de neurocirurgia na Unicamp. Senhoras e senhores, dona Alice aqui com a gente. Oi. Alice, pode ficar tranquila, nós vamos ter uma conversa muito tranquila aqui e o nosso objetivo é, nós vamos conversar bem de estudo, nós vamos conversar sobre vida, sobre seu pensamento na neurocirurgia, tudo. E eu quero começar com uma pergunta. Onde surgiu a neurocirurgia na sua vida? Bom, a neurocirurgia, ela nasceu comigo, meu pai é neurocirurgião e pra mim, primeiramente a medicina foi um sonho, mas também a neurocirurgia, porque eu cresci com esse exemplo de um homem íntegro maravilhoso, todo mundo sempre elogiou pra mim e não tinha como você crescer não querendo ser a mesma coisa do que ele. E você sabe que seu pai é uma referência pra mim, né? É. Pra todo mundo, né? Eu acho que meu pai é um médico maravilhoso, um homem maravilhoso e pra mim foi sempre o meu exemplo, então pra mim nunca teve outra escolha. Por mais que eu tenha floreado e outras profissões, outras especialidades, a neurocirurgia sempre foi minha escolha. Pro livre e espontânea, pressão ou vontade? Ou meio a meio? Totalmente pressão. Totalmente pressão. Desculpa, vou confundir. Totalmente vontade. Ah, vontade, é bom. Pressão não. Meu pai sempre mostrou que a neurocirurgia era uma profissão assim, maravilhosa, mas que exige muito de você. Então ele sempre fez questão de mostrar isso pra mim, pra eu tomar a escolha certa, a escolha de uma vida de entrega, que é claro, dá pra você viver normalmente. Sim. Eu acredito, meu pai sempre foi um pai extremamente presente, mas é uma vida de entrega, querer ou não, né? Então, é uma escolha, não vá por pressão pra neurocirurgia, não compensa não. Então, você tá indo muito bem orientada no caminho certo e fazendo o que você gosta, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que às vezes eu vejo isso com os alunos, né? Nesse caminho. E muito, principalmente mulheres falam assim, nossa, mas eu não sei se neurocirurgia é uma especialidade pra mulher. Você sabe que tem esse preconceito, que a maioria dos preconceitos são conceitos formados sem nenhum embasamento, enfim, que às vezes é cultural. Como que você lida com isso? Como você venceu isso? Conta pra gente. Bom, assim, graças a Deus, na nossa geração isso já não é uma coisa tão presente, igual era na época do meu pai, onde existem pouquíssimos neurocirurgiões mulheres e isso já tá mudando. Mas pra mim, claro que eu sempre tive esse questionamento, será que não vai tomar uma grande parte da minha vida? Eu quero ser mãe, tenho sonho de ser mãe, gosto de ir pra academia, mas a neurocirurgia é uma especialidade, assim, querendo ou não, como todas as outras. Você, a partir do momento em que você se torna neurocirurgião, você tem múltiplas possibilidades dentro da neurocirurgia. Você pode viver a vida de plantão, mas você pode viver a vida da coluna, do tumor, da epilepsia, então é uma especialidade muito ampla e que te permite trabalhar o quanto você quer. É claro, são escolhas. Então, eu percebi, nesse sentido, ao conhecer mais a neurocirurgia, estando na faculdade sempre presente aí, liga nessas coisas, que a gente tinha essas escolhas e eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ver várias dessas mulheres hoje no mercado de trabalho, mulheres maravilhosas, que eu me espelho tanto. Então, a gente, eu fui me encontrando e vendo que, calma lá, as mulheres têm esse espaço, claro que tem esse espaço, tanto na neurocirurgia, tanto em todas as outras profissões que elas quiserem. Eu acho isso muito bacana, porque a mesma conversa que eu tive com a Débora, sabe a Débora, que foi minha aluna, que foi a primeira colocada também em neurocirurgia do ano passado aqui do HC, e é uma conversa que a gente sempre teve, né, que a limitação, ela não existe no século XXI, que existe um preconceito em cima disso. Isso que você falou é muito bacana, porque eu sou radiologista e eu tenho um colega que ele é cirurgião do trauma. E aí, eu me vi num determinado ponto, todo mundo falava, nossa, ele é cirurgião do trauma, a vida dele é ruim, é de plantão, e eu, radiologista, teoricamente, lá em casa, minha vida era maravilhosa. Eu trabalhava muito mais do que ele. A minha qualidade de vida era péssima comparada a dele, porque ele dava plantão, cirurgião do trauma, enfim, embora ele não tinha mais nenhum problema. E ele segurava o que ele, ele trabalhava do jeito que ele queria. A vida dele era muito melhor que a mim. E eu, Pedro, escolhia trabalhar muito, a minha vida pra ser radiologista era o caos. Então, as escolhas, não a especialidade, mas as escolhas que você faz com você mesmo, elas são muito mais determinantes, né, porque se você quiser, dentro da neurocirurgia, dar plantão todos os dias, você vai conseguir. Exato, e isso é uma coisa que eu até converso muito com meu pai. Tem muitos amigos, assim, da idade dele, um pouquinho mais novos, um pouquinho mais velhos, que ainda estão na vida de plantão. Então, assim, é uma vida que você escolhe, você vai encontrando o seu lugar, você vai se estabelecendo nesse hospital, naquele, encontrando o seu espaço pra que você possa ter, conseguir equilibrar, né, vida pessoal, com profissão. Meu pai, por exemplo, é um neurocirurgião, mas já fez nove aeromens. Então, pra gente ver, é possível. A gente tem a vida que a gente quiser, basta a gente trabalhar o quanto que a gente precisa pra ter essa vida que a gente queira. E é claro, né, fugir um pouco da medicina, de vez em quando, não dá pra ficar só na medicina, mas enfim, são escolhas. É, são escolhas, e parabéns, tá, pelos resultados, por essa escolha. Vamos falar um pouquinho disso tudo, assim. Bom, o que você acha que deu mais resultado nesse ano pra você ter sido aprovado? Quando você compara a Alice com os outros colegas, com as outras pessoas que estudavam, que você acompanhava de perto. Você que teve resultado desse tanto, e com as outras pessoas que, às vezes, não tiveram tanto, qual que você acha que foi o seu diferencial? Pode falar coisas, o que você quiser. É, é claro que, assim, não é só uma coisa, eu acho que são, que foi um conjunto de coisas, assim. E eu acho que o meu diferencial nesse ano foi basicamente o mesmo da época do vestibular. Quando eu sentava pra estudar, eu sentava pra estudar, e nada me tirava dali. Eu acho que é o foco. O foco no momento do estudo faz com que ele seja muito mais proveitoso, e que, por conta disso, você não vai precisar de tanto tempo pra fazer o que as pessoas precisam, se você faz com muita qualidade uma determinada quantidade de tempo. E por conta disso, por conta de ter foco, onde eu tinha separado para ter foco, eu consegui sair com meus amigos quando eu queria, consegui ter... Eu jogava na Atlético, eu joguei na Atlético esse ano. Então, eu consegui conciliar as coisas... Ia pra academia. Ia pra academia. Então, eu acho que, pra mim, foi ter conseguido manter uma estabilidade, assim, na minha vida pessoal e profissional, né? Que eles não estudaram, é um estudo, é uma profissão pra gente, né? Esse ano. Então, eu acho que isso foi um diferencial muito bom pra mim. Eu gostei. Perfeito. Foi muito bom. Eu passei, sofri, mas não tanto quanto teria sido se eu não tivesse vivido a minha vida, né? Perfeito. Não deixei de... E a constância exige isso. Se você quiser desistir de estudar, transforma a sua vida no inferno por conta dos estudos. Você tem que ter maratonos, 42 quilômetros, não a corrida de 100 metros. E vamos entrar nesse assunto, Lice. E assim, quando você estava estudando, você tinha a sua rotina bonitinha, os horários pra estudar. Quando você começava a estudar, como é que era a sua relação com o celular? O que você fazia? O celular tem que ser, tipo... Eu, como eu tinha disciplina, é modo avião ali do lado. Não, impossível você estar estudando e ter notificação ali do seu lado toda hora. Impossível. Eu não gosto nem de música. Pra mim, eu gosto do silêncio. Música pra mim não funciona, pra mim é estímulo. Eu gosto... Tudo silencioso. Às vezes até um headphone, assim, pra abafar o volume. E sempre tem que ser cabininho, assim, sem ninguém ao meu redor, sem voz, sem nada. No silêncio, com o celular, à distância. É assim que funciona pra mim. Perfeito. E quando surgiu um problema na sua vida? Vou te dar um exemplo, assim. O problema que eu tô falando, porque eu vejo muito, pego isso muito, o aluno, ele fala assim, nossa, Pedro, eu tinha esse horário pra estudar. Aí, de repente, surgiu um problema, eu não vou conseguir estudar. Claro que problemas surgem, mas essa disciplina de ter horário e deixar pra fazer tudo depois, isso mudou o jogo pra você? Ou você acha que não? Nossa, 100%. Eu acho que foi uma das coisas que a mentoria mais me trouxe, foi a capacidade de olhar minha semana como um todo, e não olhar os dias. Tipo assim, é claro que as coisas iriam acumular, e por conta dessa organização, mesmo com uma pequena acumulada que dava ali, você vai aprendendo aonde você pode jogar, você vai aprendendo a enxergar a sua semana de uma maneira, assim, muito mais dinâmica do que quando eu via antes. Antes eu não enxergava, eu enxergava dia por dia. Você se organizando por semanas, por meses e por simetres, sua vida fica muito mais em ordem. Eu acho que isso foi, assim, nossa, fundamental. Não teria como eu ter conseguido sem isso. Não teria resultado sem isso, né? Impossível. Bom, e quando a gente fala de estudo, se você for pegar prova na íntegra, revisão, enfim, essa parte toda, o que você acha que mudou ponteiro? Mudou ponteiro é o que trouxe mais resultado pra você. Eu sei que tudo somou, mas assim, você fala, Pedro, o meu diferencial, eu acho que o pulo do gato vai fazer tal coisa. Pra mim, foi a constância nas revisões. Perfeito. Eu não, por mais que a semana tivesse acumulada, nem que, às vezes, eu não conseguisse bater a meta de fazer 30 questões, eu sempre fazia algumas. Isso era uma coisa, até que eu tinha algumas discussões, assim, com a minha mente, eu era, nossa, mas será que compensa eu não fazer? Compensa eu fazer? Não. Eu me esforçava a fazer, nem que fosse um pouco, e sempre voltava pro meu resumo. Sempre fazia questão de toda revisão, ler o meu resumo, quase que completo da matéria, no final do ano, você vai se acostumando com o seu resumo, então você não vai precisando ler tudo. Mas, toda vez, a semana da matéria, eu precisava ler a matéria e eu lia. Vai no final parecer que tem um milhão de coisas, mas a gente vai ficando tão dinâmico que, assim, você lê seu resumo, você já entende onde tá as coisas aqui, onde tá ali, e pra mim foi essa, revisitar todo o conteúdo, todo mês, foi assim, pulado. Perfeito. Revisão, né? Porque senão a gente esquece, e a galera tem um pensamento muito errado da revisão, que eles acham que a revisão, ela só serve pra você manutenção, é só metodologia de media online, eu vou não esquecer, mas pelo contrário, a revisão, além de não deixar você esquecer, você vai trazer pontos que você precisa avançar, porque a revisão, ela não tem só a parte da leitura do resumo, da metodologia ativa, enfim, ela tem a parte das questões, e muitas das questões você vai errar. Sim. E você vai aprender com elas, né? E é um erro que eu vejo que algumas pessoas tinham e que eu não entendi, nunca funcionou pra mim. Tá. Ah, tô lá no meu ambulatório, tô esperando alguma coisa, tô fazendo uma questão aqui no celular. Fiz, errei, passei pra próxima, fiz, acertei, passei pra próxima, mas assim, folheando questões. E foi uma coisa que pra mim nunca funcionou, porque as questões, elas se repetem, talvez não com o mesmo conteúdo, mas modelo de questão, então você tem que aprender e tem que se dedicar com cada questão, independente da plataforma que você tá utilizando, as primeiras questões, principalmente, são muito importantes, não pode só passar por elas. Então, o que que você faz? Você pega a questão, você acertou? Que bom, ah, acertei porque eu sei tal conteúdo. Errou é porque você não sabe algum conteúdo. Então, não adianta você só passar pra frente, você tem que estudar aquilo, trazer pro seu resumo, eu fazer questão de trazer informações novas pro meu resumo sempre que era necessário. Perfeito. Aprofundava no tema. Precisa de aprofundamento. Senão, não dá certo. Chega lá no final, vai aparecer uma coisa, ah, tava só naquela questãozinha que eu errei e só vi uma vez, não, você tem que trazer o máximo de informação possível pro seu resumo e foi isso que eu fiz. Perfeito, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a galera fica no superficial, acha que é assistir a aulinha, fazer com quantidade X de questões e, às vezes, brincar de revisão. E não é isso. Não. É o grau de aprofundamento. E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, Alice, porque, assim, não existe uma metodologia ou, então, assim, um número pra eu avaliar a qualidade que o aluno dá no estudo. Você, por exemplo, é completamente diferente você estudar 100% focada, entendendo que a questão não é uma métrica de ego, é uma métrica de avaliação barra aprofundamento, então você tem que errar. Às vezes, o aluno fica nessa, no Candy Crush. Fez o dobro de questões que você e não teve resultado. É, eu nunca, mas eu até vejo, eu não fui o que mais fiz questões. Não fui longe disso, mas todas as questões que eu fiz, pode ter certeza que eu tava lá entregue pra fazer ela no momento que eu tava fazendo. Perfeito. Você usou a questão com metodologia de aprofundamento. Exato. Não com metodologia de ego, de, enfim, de correr, né? Isso é muito importante, Alice. E agora eu vou entrar num outro caminho aí importantíssimo, assim, que você que passou em várias instituições, né? Por que que você decidiu a Unicamp? Bom, eu acho que, eu sempre pensei em ficar em Goiânia, claro, pelo, 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 pelo estar perto do meu pai durante a minha formação, eu acho que ia ser muito bom pra mim, mas eu acho que isso, a gente, eu nunca vou perder. Eu acho que meu pai, eu vou ter sempre pra mim do meu lado, quando eu quiser, é, pegar mais mão, como se diz, ele vai tá aqui pra sempre, se Deus quiser, eu vou concretizar meu sonho de trabalhar com ele. É, mas a Unicamp era uma chance, era uma vez. Era um período, são cinco anos, de entrega que eu teria pra estar numa paulista, né? A gente fala das paulistas, querendo ou não, é lá onde hoje em dia estão as pessoas de maior renome nas sociedades, médicas, então, pra mim, pareceu certo, vamos ver o que que vai acontecer, mas eu tô muito animada. Ah, eu tenho certeza, eu vejo isso, né? Inclusive, você vai segunda-feira já pra lá. Segunda-feira. Como diz aqui, de Malicuia, né? Essa parte toda. E, daqui cinco anos, onde você se vê? Acabou a residência, enfim... Se Deus quiser, entra num felon na Alemanha. Ah, então já tá tudo planejado, sua vista. É, eu quero fazer felon, claro, uns dois anos. Fora do país. Alemanha, Estados Unidos, quem sabe. E vamos ver, né? Meu sonho sempre foi voltar. Voltar. Mas, se os sonhos mudam, vamos ver o que vai acontecer. A vida é inconstante e impermanente, né, Malice? Não tem como isso. Então, isso é muito interessante e muito importante a gente alinhar. Bom, eu quero que você fale pra gente alguma dificuldade. Algum momento você achou que não ia dar certo? Eu lembro de algumas reuniões que a gente teve, assim... Nossa, várias. Várias, né? E eu lembro sempre da sua preocupação. Aí, Pedro, eu acho que não vai dar certo e tal. Mas, enfim, teve algum momento que você falou assim, eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, logo na primeira semana, assim, foi uma coisa que eu até já conversei com duas pessoas que estão na mentoria esse ano, que vieram me perguntar. Aline, você assustou no começo? É claro que eu assustei no começo. Sim. Porque estudar pré-residência é diferente do que qualquer estudo que a gente já teve. É uma coisa nova. Então, é claro que a gente vai ter dificuldades com coisas novas, né? Aí, no começo, será que eu devo falar dessa forma com a minha mentora? Será que eu discuto isso com ela? Será que eu devo discutir minha vida pessoal aqui também? Será que eu vou trazer... Sei lá. Então, eu acho que entrar na rotina foi muito difícil. Lá no comecinho. Sim. Então, esse foi o primeiro momento que eu achei que, nossa, será que não vai dar certo? Mas, daí eu me tornei, assim, super amiga da minha amiga. Hoje, linda, maravilhosa, graças a Deus. Passei por conta dela. Aí, mais pra frente, foi uma coisa que eu até discuti várias vezes com você. E o meu percentual, que não sobe. Será que eu vou chegar a esses 80%? Será que dá certo? Não sobe, não tô conseguindo, não sei o quê. E, tipo assim, no final a gente vê que o percentual não conta nada. Tem gente lá, se você vai olhar os rankings lá dos negócios... De cursinho e tal. Tem uma galera, assim, com 95%. Isso aí não é 95%. Ninguém faz 95%. Tá, pode ter um gênio por aí. Mas, assim... Quase não existe, né? Quase não existe. E, também, se a gente faz, por exemplo, 30 questões de uma especialidade, é claro que a gente não vai saber os 100%. Mas, se a gente faz de várias, a gente vai subir o percentual. Então, o nosso percentual tem que se basear na prova da íntegra. E não no ranking, não no nosso porcento que tá lá no cursinho. Então, isso foi uma coisa, assim, que... Depois que eu quebrei esse tabu de ver, não, tá dando certo nas provas, então vou ignorar isso aqui. Isso aí foi ótimo também. Mas a gente surtou um milhão de vezes por ano, né? Ah, não tem como, né? Não tem como. A primeira revisão que você vem crescendo, assim, a 70, 75, 80. Aí você faz uma, faz 62. E é maravilhoso isso, né? A gente vê nosso crescimento. Não sei se você lembra, mas eu entrei no primeiro simulário de diagnóstico. 5,3. 5,3? 5,3. 5,3, eu lembro, mulher. Eu lembro como se fosse hoje. Você foi um... E eu lembro das reuniões que a gente tinha. Você sempre preocupada com o seu percentual. E eu falava assim, Alice, calma, é uma construção. Você tá evoluindo. Às vezes não evolui do jeito que a gente quer, quão rápido que a gente quer. Mas você tem o principal fator do aluno que é aprovado. Disciplina e constância. Sabe qual que é o aluno que mais me dá trabalho? O pico de euforia. Eu lembro direitinho. Você nunca ficou nos primeiros do ranking. Tipo assim, o aluno pega e vai fazer 300 flashcards num dia. 300 questões num dia. Você sempre manteve a constância. Claro que tinha os altos e baixos, mas a constância é muito mais importante. Então o aluno que mais me dá trabalho hoje é aquele aluno que começa. Aí ele começa no 12. Querendo parar tudo e só estudar. Aí ele vai dois meses, no segundo mês ele cansa. Aí ele vai o famoso gráfico em montanha-russa. E esse gráfico é muito ruim. Porque aí ele não pega uma linearidade de crescimento. Diferente de você. E eu lembro que você me falou isso até no final do ano. Entre provas. Porque eu fiz muitas provas. No final eu acho que eu fiz umas 10 provas. E eu não vi o resultado na primeira. Eu não vi na segunda. Eu não vi na terceira. Eu, nossa, acabou, né? Sim. Não vai ter. Mas aí eu acho que foi essa persistência no final. Trabalho de formiguinha mesmo. Não desiste. Semana que vem tem outra. Vamos fazer pra você na semana. Isso foi muito importante também. Nossa. E as últimas provas você só tá... Eu lembro que... Logo da primeira. Eu acho que foi logo depois do Enari. Foi depois do Enari. Você não... Você fez quanto no Enari? Você lembra? 83, eu acho. Que não foi um resultado bom. Eu acho que foi um dos seus piores resultados. E que, enfim. E eu lembro que a gente conversou logo depois. Você com medo de não dar certo. E eu falei assim pra você. Eu falei, Alice. Provavelmente esse resultado não vai se repetir, né? Pra neurocirurgia não dá, né? Não era a prova que você mais queria. Mas vamos aprender com os erros. Onde a gente pode melhorar. Porque quando eu vi os seus números, o seu... Eu falo, a primeira premissa você já teve. Você já se esforçou e você fez o seu melhor. Agora, infelizmente, ou felizmente, você precisa estar entre aspas... Eu não sei explicar isso. Se você me perguntar, Pedro, me dá uma explicação formal pra isso. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito nisso. Mas você é um caso desse. Assim, você foi a primeira colocada no Sul São Paulo. E eu vou te fazer essa pergunta. Você acha que no Sul São Paulo você tava no seu dia? Assim, no seu... Sabe aquele dia que você acorda e fala... Meu irmão, é hoje ou não? Eu acho que era uma semana que eu tava muito feliz. Assim, foi numa semana que teve prova em São Paulo no final de semana anterior. Agora eu não tô lembrando qual era. E teve no seguinte. E eu passei a semana inteira com a minha irmã na casa dela em São Paulo. Estudando, tranquilo. Assim, eu já tinha feito minha bagagem. Não adiantava mais quase tudo, tudo, tudo. Não adiantava mais nada. E no sábado, tinha Brasília de manhã e São Paulo de tarde. E eu acabei Brasília e eu falei... Gente, acho que foi bem, né? Achei a prova bem legal, assim. E no caminho, eu não dou conta. Eu dou aquela pesquisada, assim, nas respostas. E você fica... Hum, acho que não foi tão bem. Então, eu cheguei no Sul São Paulo, assim, com a cabeça tranquila. Vamos ver, eu tive uma semana tão legal agora e tal. Então, eu não acho que tenha isso de dia. Tipo, eu acho que foi uma prova que era pra mim. Eu saí de lá achando que não tinha dado. De onde eu sou a prova, eu pensava que prova cabulosa. O que é isso aqui que aprontaram aqui? E na hora que eu corrigi, mas, gente, não é que deu certo? Então, eu acho que você ir pra prova tranquilo, tava uma prova muito difícil. Se alguém tiver pegando pra ver agora, tava uma prova difícil. E é a tranquilidade. É a tranquilidade durante a prova. E eu tava muito tranquila. Eu tava feliz. Você acha que meio que tirou um peso das suas costas e você falou assim... Seja, vou dar o meu melhor aqui. Vou dar o meu melhor aqui. Tá difícil, acho que não sei nada. No final... Sabe uma coisa que eu percebi, às vezes, que eu percebo nos alunos? Eu acho que eu comentei isso com você. As primeiras provas... O aluno, igual no seu caso, que nunca tinha feito, era a primeira vez fazendo prova valendo. As primeiras provas, ele ainda vem com aquela pressão de, assim, nossa, se eu marcar, eu vou errar. Eu acho que é assim. Ele tem menos confiança. Eu acho que a pressão é muito grande. Principalmente pras especialidades mais concorridas. Em cirurgia, ou tal. Mas, assim, uma questão muda o jogo. E aí, à medida que vai passando o tempo, você vai calejando. Você vai entendendo que... Vai ganhando confiança, né? O PSU era, a princípio, a prova que eu mais queria, né? PSU, G.O. E eu lembro, acho que foi a terceira prova, por aí. Minha mão tremia. Quando eu fui marcar a questão. E até dois meses depois, eu descobri que eu não marquei uma questão no cartão de resposta. Ficou lá o buraquinho. Não tava batendo. Gente, eu achei que eu tinha acertado mais. E veio lá... Uma bolinha branca. Nada marcada, gente. Ainda bem que não teve um problema por conta disso. Mas, assim, você vai adquirindo tranquilidade. Muita. Lá no final, você já tá mais tranquilo. Dá pra passar pro cartão. Gente, se eu passar do tremer pra marcar tranquilo, demora algumas provinhas. Pelo menos, pra mim, demorou. Mas, depois, foi só tranquilidade. Isso é uma coisa que eu falo muito pro aluno, assim. Às vezes, eu cobro o aluno do quinto ano pra ele prestar pelo menos... Hoje, infelizmente, tá dando B.O. Porque as bancas tão excluindo o cara do quinto ano de prestar. Porque gera um problema. Às vezes, o cara no quinto ano pega, passa. Às vezes, ele entra no processo, dá trabalho. Mas, enfim, algumas bancas ainda deixam. Aí, eu falo justamente pra tirar esse viés. Eu acho que seria legal. E foi uma coisa que... É verdade. Eu não fiz. Eu fiz isso na época de Enem. Eu fiz no primeiro e no segundo. Foi uma coisa que eu não me atentei. Mas eu acho que teria sido legal. Inclusive, eu fiz uma prova da UEL, né? Duas semanas antes do Enar. A Enar era uma possibilidade pra mim. Eu acho que o UEL era uma coisa que eu não iria, assim. Mas, muito distante da minha família. Lá é maravilhoso. Mas, enfim. E eu... Isso vai tirando. Cada prova vai tirando um pezinho. De tranquilidade. De ver como que é o ambiente. A maioria das provas de residência é dividido por sala. Aí, suspensão crime da sala da neurocirurgia. Não é muito legal. Sempre a mesma galera. Sempre os mesmos. No final, você já conhece todo mundo a seu arredor, assim. E a maioria das vezes lutando por uma vaguinha só, duas. É puxado, né? Nossa senhora. Não é fácil, não. É puxado. Bom, eu quero te fazer uma última pergunta. Valeu a pena? Nossa, e como? Qual que é essa sensação? A sensação de você formar e no final dar certo, de acontecer exatamente como você sempre sonhou, é indescritível, assim. São os melhores dias da minha vida. Até nas últimas festividades, assim, eu estava de fazer discurso. Eu nunca fui de fazer discurso. Mas parece que eu ando tão animada, tão satisfeita com tudo que aconteceu. E eu acho que aconteceu tudo exatamente como deveria. meu estudo no quinto ano, meu estudo no sexto ano. A metoria foi fundamental, né? Mudou completamente o meu jeito de enxergar o estudo. Enxergar o estudo como profissão, como eu falei. Estudar de profissional. Estudar de profissional, exatamente. Então, nossa, eu estou muito feliz. Estou radiante. Todo mundo que conversa comigo, dá pra ver. Tanto que eu ando, assim, felicidade ao nosso. Não, dá pra ver aqui, enfim. E já que você está nessa vibe de discurso, eu quero que você faça um, entre aspas, mini discurso. Mas, na verdade, o que você daria de conselho? Ou uma frase final? Alguma coisa? Pode usar esse período à vontade, sair do seu coração, pra falar pra aquela pessoa que está assistindo a gente agora, que está passando por dificuldade, está passando, não sabe se vai dar certo. Enfim. Primeira coisa, calma, respira, não surta. Esteja ao lado dos seus amigos, esteja ao lado de bons amigos esse ano, eles vão ser fundamentais pra isso. Esteja ao lado da sua família, o máximo que você conseguir. Opte por ir em reuniões familiares, eu acho que isso também foi fundamental pra mim. Sai com o seu cachorro, vai pra academia, não deixe de viver. São esses pequenos estímulos que me deram força esse ano. E, sobretudo, se você estiver fazendo mentoria, confia no trabalho do PCL, mas não pense que você está comprando uma aprovação. Muito longe disso. Pelo contrário. Eu mesma, eu chegava nas reuniões com a minha anja com tudo pronto. Não sei se a Rami já contou isso. Eu tinha tudo pronto e eu chegava lá, eu discutia. Eu falava, olha, o que você acha disso? Como que a gente pode organizar isso? Então tenha, como que fala? Tenha autoridade sobre a sua... E autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Queira também. A gente tem que querer muito. A gente tem que querer demais. Vai querer desistir. Um milhão de coisas vão acontecer ao longo do ano. É faculdade não querendo que você forme. Então, tudo vai acontecer. Se você estiver no sexto ano e também com a sua vida profissional e tudo. Mas mantenha constância. Um pouquinho a cada dia. Não se mate no começo. Não tenta correr com prova na íntegra. Faz a hora certa. O Pedro vai te avisar. Não se assuste com o resultado ruim. É... E confia. Ah, show. Acho que é isso. Obrigado, Dona Alice. Não repara minha mão, não. Olha aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Eu tô aprendendo a jogar tênis. Ah. E assim, hoje eu vou pra terceira aula. Eu... Que, Pedro, o que você aprendeu nessas três aulas, Dona Bárbara? Eu só aprendi que eu tô com a mão machucada. Tô querendo desistir todos os dias. E eu não passei em uma bolinha direito. Aí eu vejo do cara um menininho de seis anos que faz aula no mesmo horário que eu. Meu amigo. Eu olho pra ele. Eu falei, rapaz, tá certo isso? O menino joga muito melhor que todo mundo. Então, assim, o que é? É a dor do início. Já, já você vai ver que eu vou estar um pouco melhor. Mas, enfim. Bom, senhoras e senhores. Dona Alice aqui com a gente. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Enfim, Alice, eu quero que você fale pro pessoal, se você puder, qual que é o seu Instagram. Pra eles te acompanharem essa rotina que eu quero. Que você mostre essa rotina lá da residência, as dúvidas, enfim. Quem quiser conversar também pode me chamar. Eu adoro até explicar como foi essa jornada pra mim esse ano. E meu Instagram é alice__jz, minha única rede social, por enquanto. Perfeito. Ó, já tá blogueira. Você viu aí? Minha única rede social. É. É, então tá bom. É isso, pessoal. Mais um Residência Médica em Casos Reais. Fiquem com Deus e até a próxima.